É engraçado, às vezes a gente sente, fica pensando que está sendo amado, que está amando, e que encontrou tudo que a vida podia oferecer. E em cima disso a gente constrói os nossos sonhos, os nossos castelos, e cria um mundo de encanto, onde tudo é belo. Até que a mulher que a gente ama, macila, e põe tudo a perder, e põe tudo a perder. Agora, estou indo embora, o que fazer? Estou indo embora, não faz sentido, ficar contigo, melhor assim. É nessa hora, que o homem chora, a dor é forte, demais pra mim. Já que você quis assim, bem, cada um pro seu lado, a vida é isso mesmo. Eu vou procurar, e sei que vou encontrar, alguém melhor que você. Espero que seja feliz, no seu novo caminho. Ficar contigo não faz sentido, melhor assim. Me dê motivo Me dê motivo Foi jogo sujo E agora eu fujo Pra não sofrer Fui teu amigo Te dei o mundo Você foi fujo Você foi fujo Você foi fujo E eu fujo E eu fujo Agora é tarde Não tem mais jeito O teu defeito Não tem perdão Eu vou anotar Que a vida é curta Não vale a pena Sofrer então Pode crer Você costuma perder Não podia me fazer o que fez E por mais que você tente negar Me dê motivo Pode crer Eu vou sair por aí E mostrar que posso ser bem feliz Encontrar alguém que saiba me dar Me dá motivo Me dá motivo Eu vou sair por aí Eu vou sair por aí Eu vou sair por aí Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Amém.